Eu estava em dúvidas e realmente intrigado sobre o que raios eu fazia com o martelo de desflorestamento e agora eu sei o que fazer com o martelo do desflorestamento. Honestamente, meio vergonhoso que eu não tinha descoberto isso. E mais vergonhoso ainda, o fato de eu não ter descoberto o dungeon, então, considerando que, sei lá, era algo meio que intuitivo de se tentar, mas... Ah, tudo bem, paciência. Intuitivo ou não, vamos para cá e nós iremos para uma cidade aqui. Ah, e é, de novo a gente vai ter que passar por isso aqui, o que é algo importante. Vamos, se precisar, a gente seguir com calma. Isso aqui continua me lembrando de Asterix do Super Nintendo, a propósito. O que... Quer saber? Eu acho que eu estou começando a ficar a ponto de literalmente repetir os comentários que eu fiz no último episódio, então, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui, vamos simplesmente ir jogar o videogame e etc. É melhor. Mais também, porque eu não simplesmente utilizo o Protect, etc. Tipo, perder vida e etc. Realmente não importa neste momento. Não importa nem um pouquinho o Sauro. E o motivo disso realmente não importar é que, tipo, a gente vai para uma cidade, eu posso simplesmente, casualmente, me curar ali. Então, sair perdendo tempo aqui não é exatamente algo que vai valer a pena, mas... Espera aí, será que tocar a flauta aqui faz alguma coisa, faz inimigos aparecerem? Eu não sei. Isso bem que poderia ser um dos efeitos da flauta aleatórios. Bom, os efeitos da flauta não são aleatórios. O que eu, obviamente, quero dizer é que... Esse aqui é o lugar errado. O que eu, obviamente, quero dizer é que eu já vou esquecendo o que eu ia dizer. É, vamos aqui para o outro lado. O que eu queria dizer é que os efeitos da flauta parecem aleatórios. Existe uma grande diferença entre parecer e ser, sem dúvida alguma. Mas, é, é isso. A gente simplesmente vai para a cidade, a gente chega ali rapidinho, só não chega nem a ser cinco minutos. O que é realmente incrível e só faz eu ficar com mais... Oh, posso simplesmente saltar direto em linha reta para desviar dos ataques daqueles alvos, o que é bom, mas... Sim, a cidade está escondida. Que, honestamente, faz sentido. Todo mundo estava fugindo do Ganon e etc. Faz todo... Arrrr! Faz todo sentido que isso seja o que ocorreu aqui, mas... Eu não estava pensando em sentido. Eu simplesmente pensei. Bom, disseram que tinha uma cidade aqui e não tem uma cidade aqui. Eu provavelmente vou ter que fazer algo extremamente obtuso para realmente fazer isso. Ok? Dá para desaparecer? Obrigado. E por aqui, uma cidade se encontrará. Por aqui, uma cidade se encontrará. Evento... Ahá! De fato! Cidade oculta de Kasuto ou Kasuto? Provavelmente é. Eu não sei. Incrível! Nunca vou esquecer disso. E é incrível como eu fui ruim no último episódio. Eu não posso te ajudar. Ok. E eu estava indo para o tempo completamente errado. Ah, basicamente nada dando certo ali, mas tudo bem. Nós tivemos que fugir de Kasuto. Ok, essa cidade simplesmente tem o mesmo nome que a outra. Você merece minha ajuda? Siga-me! Sim, sim, sim! Link merece toda ajuda. Por favor, conceda para mim. Tem um segredo na ponta da cidade. Ok. O que isso significa? Eu não sei. Mas a gente simplesmente consegue uma poção aqui de graça. Ou que eu acho que já é o suficiente para aumentar a quantidade de magia que eu tenho. E é, isso foi o equivalente de uma pinça ao rádio. Ótimo, ótimo, ótimo. O jogo já estava fácil. E parece que vai ficar mais fácil ainda. O que é bom. Sem dúvida alguma. Ok. Seguindo em frente. O velho que... Ok. Fica. Tem magia. Mas não aqui. Ok. O que há com esse lugar? O que há com esse lugar? Eu estou percebendo uma chama inéia ali. E eu não estou percebendo nenhuma chama inéia lá em cima. Isso aqui parece algo. Genuinamente surpreso que eu não posso tacar fogo naquilo ali. Mas tudo bem. Tanto faz. Ela vai recuperar minha magia. E está tudo certo. Ok, na beirada da cidade tem alguma coisa. Ok, sim. Por favor, recupera a quantidade de vida que eu tenho. Porque é a única coisa que realmente falta recuperar. Eu não posso te ajudar. Ok, tudo bem. Ninguém está saindo dali. E aqui nós encontramos... Mais uma chama inéia. Espera aí, o quê? Parece que eu consigo entrar na lareira. Oh, aquela igreja faz tanto sentido agora. Eu acho. Possivelmente. Lembre-se da palavra mágica. Yahoo! Palavra mágica é enigma. Ok, tudo bem. Muito obrigado. O que raios isso faz, eu não sei. Mas também isso me assusta um pouco. Ok, eu já fiz o quebra-cabeça. Não precisa me contar mais nada. Eu estou feliz por isso. Ok, eu poderia ir diretamente para... Eu acho que eu vou meio que fazer quebra... Eu não sei de nada. Para falar a verdade, mas... Somente 5 mil de experiência. Eu não tenho. Sinto muito. Mas eu vou retornar aqui. Pode apostar que eu irei. Ok, segredo no... Segredo na ponta do vilarejo. Ok, eu acho que sei o que isso significa. Uma chave esqueleto está no grande palácio. Oh, conveniente. E aqui nós não temos absolutamente nada. O que é isto? Isto é um enigma! Ah! Ah, 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 ah! Ok, tudo bem. É nem mais simplesmente algo sensível a contexto. Bom de se saber. Então nós conseguimos um croissant! Que permite que eu empurre coisas. Ok! Fascinante! Bom de se saber. Ok, isso libera um grande atalho ali. Honestamente, bom eu ter conseguido isso. Muito, muito bom, sem dúvida alguma. Quer saber? Eu acho que eu estou com o microfone um pouquinho alto demais. Oh yeah, provavelmente ficou maravilhoso escutar isso aqui, mas tudo bem. Tanto faz. O importante é que acho que agora está um pouquinho melhor ajustado. Deixa eu ver. Se o lugar aqui também parece um enigma. Mas não tem nada. Isto simplesmente faz o mundo brilhar ali um pouco e é isso. Nada mais, nada menos. Interessante que tem, tipo, somente uma entrada e uma saída. Ao contrário de todos os outros lugares. Seria legal se tivesse um atalho aqui também. Mas não, isto aqui é uma cidade sem atalhos. O que é interessante. Eu acho que isto aqui é a... Pera aí um instante. Acho que isto aqui é a primeira cidade sem nenhum atalho. É, eu acho que eles provavelmente devem construir um atalho mais tarde. Eu pensei que a recuperação de magia estaria aqui. E eu pensei errado, obviamente. Mas tudo bem. Vamos simplesmente nos recuperar aqui. É, é, é. Sim, muito obrigado. Sem dúvida alguma. E vamos lá. Ah, eu vou me certificar de salvar o jogo novamente. Porque isto parece algo bom de se fazer. Ok? Jogo salvo. Ela nunca vai se esquecer disso. E é, eu tenho vários lugares onde eu posso ir. Eu posso simplesmente ir direto aqui para o próximo palácio. Segundo o que me foi dito. Mas tem outras coisas que eu poderia coletar. Eu... Eu não sei. Eu realmente não sei. Basicamente a coisa mais importante aqui que eu preciso. É, fazer aqueles negócios que eu precisava que eu utilizasse Enigma. Mas eu não sei mais onde era. Eu acabei me esquecendo. Mas, tudo bem. O importante é que nós estamos neste dungeon. Que, eu acho que é o sétimo e não o sexto. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas, tudo bem. Vamos simplesmente ir até a gente não conseguir. Isso é o que realmente importa. Aparentemente, esses são bubbles. E não antifadas. O que, honestamente, eu sempre me esqueço. Todo mundo se esquece disso. Aquilo foi... Interessante. O que aconteceu? Meu, vale fazer jump aqui. Quer saber? Se vale ou não vale, é indiferente. O que realmente importa é conseguir os 50 pontos casuais de experiência aqui. Ok? Eu consegui os 50. Foi 300, no fim das contas. Ok, vamos ver se... Ok, eu estava pensando em sair desse dungeon e imediatamente ir comprar um mapa. Mas, eu sinto que isso não é algo muito inteligente de se fazer. Então, tudo bem. Ok, eu simplesmente escolhi uma direção. Vamos seguir em frente a partir de tal direção. O resto é o resto. Só espero que isso aqui seja um dungeon, sei lá, que não quer que a gente simplesmente se arremesse em algum local aparentemente aleatório. Ou, sei lá, numa parede secreta. Esse tipo de coisa eu não desejo. A propósito, eu estou jogando tão bem aqui, chega a ser algo incrível. Ok. Chave coletada. E agora, aqui na esquerda, nós coletamos experiência. 300 é bastante. Ok, tipo... Só que é só uma questão de dar uma aguardada simples. Isso é tranquilo. Definitivamente bem tranquilo. Eu não deveria ficar tomando dano aqui, sem dúvida alguma. Eu sou tranquilo. Ok, não, não, não. Deixa. Deixa os bubbles por aí. Tipo, 50... Tá começando a não ser mais a quantidade mais relevante do mundo de magia. Ah, eu tenho que utilizar a reflexão lá pra você. Será que existe a possibilidade de, sei lá, enigma tornar esses inimigos vulneráveis? Seria legal. Seria bem legal se isso fosse, mas acredito que não é. Proposto completo a sacana. Pera aí. É! Olha só pra isso. Simplesmente, tome de volta aquilo. Ok. Esses dois, ao mesmo tempo, não é muito legal, mas... E agora, nesse inimigo é simples. Eu consigo atacar ele mais? Ou foi porque eu apliquei reflexo, ou por causa do escudo melhor? Eu não me lembro. Mas tudo bem. Ok. Deixa eu saltar por cima e... Eu tô tendo tanta dificuldade contra um inimigo simples, eu não sei. Mas eu vou me curar aqui antes que problemas aconteçam. Ah, foi consequência do Reflect. Ok. Mais uma terceira pancada. E este Iron Knuckle sumirá. Olha! Oh, tô jogando tão bem. É um negócio meio que incrível. Ok. Não, não, não. Quatro pancadas. Honestamente, isso é uma quantidade surpreendente de pancada. E aqui nós temos buracos. E aqui nós temos buracos. Oh! Olha só que coisa intrigante. Eu não tenho uma... Hum! Uau! Minha nossa! Será que a gente tem que cair? Sim, sim, sim. Eu nem termino... Oh, não! Ah... Isso pode ter sido menos do que ideal. Ah... Oh, oh! Oh! Como, raios? Eu pego aquela chave? Eu não sei. Isso aqui tá... Também um pouquinho repetitivo. Qual é a situação aqui do mapa? Oh! Ok, eu entendo. Agora a situação do mapa. E percebo que Jump é realmente importante neste lugar. Oh, eu espero que eu não precise utilizar Enigma em lugar nenhum. Isso seria super ruim. Oh, peraí. Será que eu consigo colet... Oh, isso é um loop infinito? Ok, quer saber? Isso... Deixa tudo bem menos mal. Ok, utilizar Jump aqui com... Esse inimigo... Assim enfrentado. Não parece exatamente a melhor coisa do mundo. Mas tá servindo. Tipo... Ele nunca realmente anda demais... Na minha direção. Isso é legal. Sabe o que não é legal? No entanto, eu levar tanta pancada. Ok, deixa eu simplesmente desprotect aqui. Ok. Ele absolutamente fica direto na minha cara ali se eu deixar. Portanto, eu não devo deixar isso acontecer muito. Ok. Saltão, saltão. Perfeito. E agora... Ah, quer saber? A experiência vale a pena. Ok. Uau! Ele se virou numa direção diferente. Eu acho que dá pra... Uh! Meio que enganar ele um pouquinho. Se eu assim desejar, mas... Ah! Ok! Não sei exatamente como eu acabei atingindo ele super bem ali, mas o importante foi que... Ok. O que que eu faço aqui agora? Aqui não é o lugar onde eu consigo chave. Ahn... Oh, não. Eu vou cair? Ah! Quer saber? É indiferente. Ok. Chave. Como eu coleto aquela chave? Provavelmente a utilizar enigma. Quer saber? Não, não, não. Eu não vou aqui primeiro. Eu vou primeiro... Aqui pra baixo. Não, não, não. Também não é aqui. Mas para aqui, certamente. Seria isso inteligente? Seria isso burro? Não sei. Mas... É válido. Ok. Lembre-se, você tem que se atrasar um pouquinho mais do que... Mais, hein? Do que você acha que deveria. E tudo dá certo, consequentemente. Ok. Ele ataca e... Oh, sério? Não foi atingido ali? Surpreendente. Ok. Dá pra ir um pouquinho mais pra cá? Obrigado, senhor Arunako. Ok, beleza. Se defende só aqui. Isso realmente se tornou algo bem simples. Olha aí. Oh! 200? É, são 50, mas... Não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas... Perfeitamente válido. Quer saber? Eu acho que eu meio que desperdicei aquela recuperação de... Ah, magia que o jogo tinha me dado, mas... Tudo bem. Uff. Isso poderia ter sido melhor. Isso poderia ter sido muito pior também. Olha, só porque eu tenho a Protect Ring, não significa que eu preciso ficar jogando feito um completo Palerma. Ok. Ou eu preciso utilizar Reflect, eu não tenho magia suficiente. Isso é preocupante. Oh, isso aqui é uma versão fácil daquele inimigo. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente seguir aqui. Oh, não. Até eu conseguir magia suficiente... Oh! O que é isso aqui que eu estou observando? Isto é o jogo dizendo que Yael precisaria recuperar magia. Hmm. Ok. Eu posso chegar ali com Galink. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu estou simplesmente seguindo aqui numa direção. Espero que o jogo simplesmente não faça eu retornar aqui pelo mesmo caminho. Eles sempre atacam para baixo primeiro, né? Como é que eu não tinha reparado nisso antes? E eu não sei. Mas eu simplesmente... Oh! Não tinha recuperado nisso antes. Ok, então. Holiday Safari. Isso realmente não deveria custar 40. Ok. Eu preciso de Jump também. Uma combinação que não me deixa muito feliz. Ok. Qual é? Ok. Obrigado por ter saltado ali. Oh, não. E a gente vai. Quer saber? Eu acho que a possibilidade de um game over acontecer aqui é bem razoável. Razoável o suficiente para eu sentir necessidade de retornar para aquele... Oh, um elevador! Está aí! Algo que eu absolutamente não queria ver. Olha para isso! Isso aqui é imenso! Ok. Nós temos diversos... Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente seguir... Yes! Seguir em direções aqui até alguma coisa vou acontecer. Hum... É uma sacanagem que aquilo só ataca o Ezra... Ok. Esse... Stalfos... Tinha sido um problema sério. Uau! Os Wizrops são tão fáceis de se enfrentar! Ah, eu não acredito que eu cheguei a ter problemas do passado. Ok. Ah, você sempre... Ah, coé! De novo com... Esse tipo de lugar eu vou simplesmente ficar aqui embaixo. Dá para você atingir Iron Knuckles de baixo para cima. Está aí algo que me intriga. Está aí algo que realmente me intriga bastante. Mas... Intriga o suficiente para eu tentar descobrir a resposta? A resposta... A resposta é sim! Ok! Isso é bem legal. Se atingir... Quer saber se... Essas cabeças de lobo aqui... Elas não parecem mais um problema tão grande agora que eu tenho a Protectoring. Tipo... Isso é tranquilo o suficiente para eu simplesmente... Isso aí... Ignorando é... Oh, tem uma chave ali. Ok! Lá vamos nós! Oh! Quer saber? Hora de utilizar Protect. Hora de utilizar Jump. Hora de utilizar Heal. E hora de seguir em frente. Obrigado, jogo, pela grande convenção... Oh! Oh, incrível! Esse lugar só leva a gente para lugar nenhum. E só realmente existiu para a chave. Será que tem um item do dungeon aqui? Está aí uma boa pergunta. Ah... E é... No último dungeon eu aprendi que dá para você absolutamente terminar dungeons... Ignorando os itens do dungeon. Isso é algo que me enche de preocupação neste episódio aqui, mas... Ah, vamos... Vamos ver. Preocupação ou não... Só depois de terminar isso aqui realmente eu vou ter certeza do que é justificado. Ah, sei não. Eu acho que eu consigo mais um... Peraí, sério? Ok. Parece que o jogo está mais generoso aqui com a quantidade de magia que ele está me dando. O que provavelmente é proposital. Ah... Ei, olha esse inimigo de novo. Ainda não sei que raios é o nome dele. Ele é um não-goria. Isso é uma coisa que eu posso afirmar aqui. E ele também é bem... Bem tranquilo de se enfrentar. Oh! Eu acho que jump é necessário aqui. Isso aqui é interessante. Jump não era necessário aqui, mas tudo bem. O importante é conseguir a chave. Isso permite que a gente vá em outras direções. Mas aquela chave, aquela chave suspeita é um problema. Oh! Eu posso cair de lá de cima até aqui. Isso é algo bom ou ruim? Eu não sei. Eu vou simplesmente seguir por aqui. Você está brincando comigo. Peraí. Enigma! Uh! É útil nessa ocasião. Uau! Isso tudo foi uma completa perda de tempo. Completa, absoluta perda de tempo. Ok, então vamos simplesmente voltar. Pelo menos isso aqui é tipo... Um segmento que não é super ruim. E... Agora eu me pergunto. Se quer, ainda tem alguns inimigos nesse jogo que vão ser problemas aqui. Tipo... E é, tem uns inimigos invisíveis. Mas provavelmente utilizando Enigma eu serei capaz de fazer algo sobre isso ou sei lá o que. Então... É, eu acho que em termos de enfrentar inimigos o jogo está resolvido. Simplesmente questão de paciência e pronto. Ok. Vamos para cá. Ah, afinal... É a direção que a gente tem aqui. Ah, pera um instante. Esse lugar parece... Oh! Inesperado tem um cavaleiro negro aqui para a gente enfrentar. Ok. Ah, eu acho que utilizar Jump é importante aqui. Caso contrário, isso seria mais complicado. E aí, você... Você não é mais uma ameaça nenhuma aqui. Eu sei exatamente o que fazer contigo. Eu sei como desviar das suas adagas. Então... Olha, sinto muito. Você é uma troca de paleta de cores e não muito além disso. Sabe o que seria ótimo? Te atingir. Yeah, seria ótimo te atingir. Isso não pode ser negado. Hup! Yeah, perfeito. Ok. E agora... Isso é fácil. Parece que ele é mais agressivo com as adagas do que a outra versão. Yeah! É verdade. Não exatamente... Oh! Super difícil no entanto. Tá tudo indo bem. Espera aí. Quer saber? Eu posso ser mais agressivo. Eu tô cheio de energia aqui. Então... Yeah! Aham. Qualquer coisa eu posso simplesmente utilizar Hill. E tá tudo certo agora. Protect com Protect Ring. Simplesmente permitindo que você nem ligue para mais nada. Hehehe! Isso aqui não é o chefe do dungeon, né? Não, isso aqui é um sub-chefe. Huh. Ok. Tudo bem. Oh, tô super próximo de conseguir 6 mil. E eu sei que é 8 mil. Que eu vou... Eu vou aumentar a quantidade... Oh, só tô com 7 de ataque. Huh. Não é essa mente. Eu não imaginei que eu estivesse com isso tão baixo, mas... Não enfrentar bubbles que estão em alta velocidade. Isso não é... Ok. Agora eu entendo isso aqui. Oh, eu posso utilizar jump aqui. Então... Hup! Isso aqui só existe para fazer você perder tempo. A não ser que tenha uma outra sala ali, o que... Ok. Isso aqui é simples... Peraí, o quê? Oh! Ok! Uma poção. Eu fiz tudo isso em nome de uma poção. Ok. Melhor do que nada... Peraí. Enigma? Oh, eu ganhei um nível. Ah... Deixa eu simplesmente cancelar isso aqui. E... Ok. Eu não sei o que está acontecendo significa. Oh, peraí. Deixa eu pausar aqui. Garantia! Não sei se eu teria uma chance se eu não tivesse feito isso. Isso... Peraí. Deixa eu simplesmente me... Oh! Olha só! Ali o chefe verdadeiro aparece. E aqui nós temos uma cura completa. De imagina então... Yeah! Não, não, não. As coisas estão indo bem. Eu acho que eu simplesmente tropecei aleatoriamente no caminho correto. Peraí. Será que aquela chave é só uma chave que está ali para te enganar? Será que seria melhor ir no Great Temple e... Oh, eu não sei. Vamos simplesmente utilizar para o TEC. Vamos... Eu acho que saltar por cima de você é melhor do que... Yeah! Ué! Certamente. Eu posso simplesmente utilizar eu se eu precisar e... É isso. Melhor do que mirar na cabeça dele. Se bem que... Será que isso aqui... Oh, qual é? Oh, qual é? A hitbox dele... O focinho dele não é uma hitbox. Basicamente é a explicação aqui para o que está acontecendo. Eu estou saltando. O que eu estou fazendo? O focinho dele não é uma hitbox. Lembre-se disso. Não adianta tentar atingir... Ok. Belo ataque. Não adianta ter... É! Link, seu alcance é bem fraco. Deixa eu utilizar a heal. Provavelmente não é super importante, mas... O import... Oh, qual é? O importante é... Pimba. Então, pimba. Então, pimba. Ok. Ok. Acho que mais uma espadada. E isso será a conclusão. Ok. Quando está na beirada, ele sempre vai... Yeah! Ok. Isso aqui foi basicamente incrível. Hum... Será que vale a pena gastar um nível de graça aqui? Ou volta... Eu vou simplesmente gastar o nível de graça aqui. Isso não é sábio. Isso não é inteligente. Isso não é otimizado. Mas é o que eu vou fazer aqui. E foi o que eu fiz ali. Ataque vai aumentar. Ok. Beleza. Não sei o quão significativo isso foi, mas... Yeah! Palácio concluído. O que eu ganhei com isso? Uma pergunta... Oh! Provavelmente o item do dungeon. É o que faz eu ver os inimigos invisíveis. É claaaaaro! Será que é claro? Eu não sei, para ser perfeitamente honesto. Ok. Legal. Fada tentativa de me ajudar, mas... Ok. Também não é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Onde? Isso muda sempre, por acaso? Porque isso... Porque isso... Ok. Não. É aqui. Porque eu pensei que aquilo fosse um lugar diferente. Eu não tenho certeza. Mas tudo bem. No próximo episódio de Zelda 2... Eu encontrarei um lugar melhor aí. Estou começando a me arrepender. Ah, tanto faz. Deixa os arrependimentos de lado. E aí. Eu... Eu...